Descubra a relação entre os florais de Bach e a dor nas costas. Os florais de Bach não têm efeitos colaterais e podem nos ajudar a resolver a dor nas costas causada por emoções, e que são muito mais comuns do que pensamos. Os florais de Bach são essências florais que nos permitem tratar em primeiro lugar desequilíbrios emocionais, como a ansiedade, medo, estresse ou tristeza. No entanto, eles têm uma função mais desconhecida, que é a capacidade de aliviar a dor física relacionada às emoções, que nos afetam com frequência. Neste artigo apresentaremos esta virtude menos conhecida dos florais de Bach, para que você possa reduzir a sua dor nas costas naturalmente. Os florais de Bach para a dor nas costas Os florais de Bach são 38 essências de origem vegetal, extraídas por meios diferentes, dependendo do tipo de planta, que nos ajudam a equilibrar nossas emoções de uma forma muito natural, sem causar dependência ou efeitos colaterais. Eles agem de forma gradual, dando ao nosso corpo, o impulso que necessita para superar, por si mesmo, os sentimentos como medo, a ansiedade, ressentimento, nostalgia, ciúme, culpa ou apatia. Qualquer um pode tomar florais de Bach, até mesmo crianças pequenas ou pessoas que tomam alguma medicação, O melhor é consultar um terapeuta floral profissional para avaliar o nosso caso de forma personalizada e poder decidir quais flores convêm, de acordo com a nossa personalidade e estágio em que vivemos e as dores que sofremos. Como não representam um risco, podemos tomar os florais relacionados com a nossa dor, e também, aplicando-os sobre a área afetada. Podemos misturar o máximo de 7 essências. Usaremos das seguintes maneiras. Uso oral. 4 gotas. 4 vezes por dia, sob a língua ou misturada com um pouco de água. Uso tópico. 4 gotas, duas vezes por dia, diretamente sobre a área afetada ou misturado com uma loção. As dores. A dor é um aviso do corpo, e devemos perceber isso, como uma ajuda ao invés de uma punição, para corrigir algo que está nos prejudicando, antes que nos afete mais a sério, através de uma doença. Portanto, é um grande erro tomar apenas medicamentos, que aliviam a dor sem procurar a causa. Embora haja uma lesão ou inflamação, que esteja nos causando dor nas costas, sempre há um problema emocional subjacente que nós devemos conhecer, e tratar. As costas são o nosso apoio e proteção na vida. A partir dessa premissa, devemos conhecer os florais mais adequados para cada parte segundo suas emoções. Cervical. No caso da cervical, relacionada com o suporte emocional que recebemos e oferecemos, podemos nos ajudar com as seguintes flores. Chicória. Sofrimento com possessividade excessiva de nossos entes queridos. A séboa. Frequentemente nos invadem sentimentos de raiva, ciúme, inveja, etc. Larissa. Acrescenta confiança e segurança em nós mesmos. Mimulus. Para as pessoas que têm medo de ficarem sozinhas, perderem o emprego, etc. Castanha branca. Remédio para os indecisos. Faia. Ajuda a sermos mais tolerantes conosco mesmos. Dorsal. Na dorsal, encontra-se o sentimento de culpa que trazemos do passado. As flores mais benéficas para superar este problema são as seguintes. Pinheiro. É o principal remédio para superar a culpa. Castanha de cavalo. Se nós não pararmos de remoer o fato que nos atormenta. Madre Silva. Ajuda a viver o presente e deixar o passado para trás. Rockwater. Excelente para não sermos muito exigentes conosco mesmos. Mostarda. Se vivermos com melancolia e falta de interesse, e nos falta sentir a alegria do presente. Castanha em broto. Ideal para parar de repetir os erros de sempre e aprender com a experiência. Lombar. Na lombar se encontra os temores das dificuldades econômicas. Há várias flores de Bach, que podem nos ajudar a superar os sentimentos de medo, o egoísmo e a injustiça que nos preocupam. Mimulus. A principal flor para os medos relacionados ao dinheiro, trabalho, família, etc., a agrimônia. Quando sofremos, mas mantemos os nossos medos em segredo. Castanha vermelha. Quando as nossas preocupações são direcionadas excessivamente aos nossos entes queridos. Choupo branco. Dá coragem e energia, para lidarmos com uma situação com a qual não nos sentimos suficientemente fortes. Urgenciana. Para aqueles que vivem fases de desânimo e desalento depois de sofrer alguma dificuldade. Para aqueles que vivem fases de desânimo e desalento depois de sofrer alguma coisa. Para aqueles que vivem fases de desânimo e desalento depois de sofrer alguma coisa. Para aqueles que vivem fases de desânimo e desalento depois de sofrer alguma coisa.